O cara certo não é grande o desafio, porque é forte e tem coração Paulo é esperança, a certeza do caminho da melhor educação A raiz foi quem inspirou, Eduardo nele confiou Lula já abençoou e a gente segue em frente com Paulo governador Eu quero o Paulo pra seguir em frente Eu quero o Paulo, ele é meu governador Eu quero o Paulo, ele é preparado Todo Pernambuco reconhece seu valor Pernambuco, meu orgulho Pernambuco, nosso amor Vem pra cá, vem com 40 É Paulo governador Pernambuco, meu orgulho Pernambuco, nosso amor Vem pra cá, pro nosso lado É Paulo governador É Paulo É Paulo É Paulo, meu orgulho É Paulo, meu orgulho É Paulo, meu orgulho